Ela já tá se soltando Ontem comeu Hoje fez xixi Ai, ai, ai gente, olha 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 que coisa preciosa essa gata Olha De costa de beijo Você abre a barriguinha Pra ganhar carinho Você é uma gatinha linda e especial Você é muito meiga Ela mostra agora Muita gratidão Muita gratidão Já sabe tudo o que tá acontecendo Dormiu a noite todinha Eu pus a sashimi ontem com ela Ontem à noite Hoje ela já tá lambendo a sashimi Cuidando como se fosse filho Então ela é uma gatinha Assim, realmente meiga Eu não tenho receio dela Com outros gatos Porque Ela se mostra uma gata bem calma Tranquila Ai, ai, ai Medrosa, só medo Eu já tenho medo Medo eu tenho, ó O rabinho no meio das pernas Mas eu tenho medo Mas eu tô muito linda Muito linda Cadê a sashimi? A sashimi zoando Sashimi Então, mostra que vocês duas são amiguinhas Ó Ó Ó Gente, nem fale que tem que ser doação conjunta Não tem nada a ver isso Eu só tô mostrando Que ela é doce Que ela é doce Olha Olha Se esfregando a nossa sashimi Lambendo Como se fosse Isso só mostra a doçura dela Aí a gente mostra isso Já começa Ai, tinha que ser doação conjunta Não 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 tem que ser doação conjunta Não tem nada a ver Elas se conhecem há dois dias O fato só dela ser uma gata meiga É isso que eu quero mostrar Que ela é doce Aceita beijo Gosta de carinho É isso É isso Precisa de uma mãe de verdade Uma mãe que a ame de verdade Que tenha paciência Que tenha um entendimento de que A vida dela talvez Não tenha sido tão fácil Mas que É um novo começo A beleza dos animais É que eles vivem o presente Por isso que ela demonstra Tanta gratidão Ela já tá Mais tranquila Graças a Deus Fez xixi O Kô não fez ainda Mas já fez xixi Já comeu Né O amor cura tudo Não é verdade querida É isso que você precisa De amor Ela já está se lambendo O que é um ótimo sinal Pra um gato Ele só se lambe Quando ele já tá se sentindo Bem melhor E seguro O gato O gato estressado Não lambe Então Dois dias e meio Foi suficiente Pra ela se soltar Um pouco mais Só que ele ainda Se lambendo Que delícia Quem tem gato Sabe Olha que fofura Quem veio me pedir cola Tá no meu cola Já não tem cola Já fofou Ai como é carinhosa É uma doçura mesmo Né Você é doce Você É cada gente linda Nessa casa Mãe É uma criança linda Outra criança linda Todo mundo é lindo Ué Ah Todo mundo é lindo Nessa casa E de quem é pediçosa É muito amor É muito amor É muito amor E o genica Vem aqui Você sempre vê no meu colo Eu sei que você tá doida pra vir Tá se fazendo de difícil Nada melhor do que entender os peludos Ela chegou fazendo xixi fora do lugar Porque não tava acostumada com silica Aí Pus granulado convencional Ela começou a fazer xixi Hoje a alegria dela Quando eu trouxe uma caixinha de papelão pra elas A alegria delas Ah Adolei Tava brincando até agora Até derrubamos a água Olha só pra isso A gente até derrubamos a água É Ai Eu sou muito linda Vou fazer carinho no cano Porque eu sou muito querida Essa outra aqui Tá pondo a pata na minha mão Ela é uma figura Ela anda Ela põe a pata Ai 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 Que delícia Que delícia Que delícia Que você é Filha Ai Vai lá brincar na caixinha Eu vi que você tava brincando Eu vi que você tava brincando Ai Ai A alegria Uma caixinha de papelão Tem que saber interpretar os bichinhos Eles falam o que que tá acontecendo Se a gente tiver esperto A gente descobre Ah Que gostoso Que gostoso Eu faço carinho em todo Ai Agora ela se lambe Ela se lava Que ela não fazia isso Nem a pau juvenal E um gato só faz isso Quando se sente seguro Né Ah Você é muito linda Ô Tamponitos Ai 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 Adoro Um caixinha de papelão Ai Ai Não filha Não tenha medo Vai lá brincar Vai lá brincar Vai lá brincar Cachumar Eu vou ser caixão Vocês molharam tudo Tchau E aí